Vamos conversar então com o Tenente Jorlande, que pertence ao Corpo de Bombeiros da cidade de Nova Chavantina, falando a respeito das buscas que está acontecendo em uma fazenda aqui das proximidades de Querença, cerca de 90 quilômetros de Querença, que é sobre um desaparecimento de pessoas. Então, Tenente, qual seria a informação que o senhor tem até o momento a respeito desse desaparecimento? Então, a solicitação para nós é de que uma pessoa que estava trabalhando na região de Mata, ali nessa fazenda, e veio a desaparecer. Durante o final do expediente, o amigo dele achou que ele tinha voltado para a sede, no entanto, não tinha. A informação é que o pessoal da própria fazenda fizeram busca na mesma noite, no outro dia, durante todo o dia, os funcionários da fazenda fizeram busca. E aí ontem, a gente começou as buscas, o Corpo de Bombeiros chegou aqui na cidade antes de ontem, e ontem a gente começou as buscas, realizamos várias buscas lá no local onde ele possivelmente poderia estar, na área onde ele desapareceu. Mas, infelizmente, até o encerramento das buscas de ontem, a gente não teve êxito ainda, não conseguimos encontrar roupas, vestígio, não conseguimos encontrar nada dele ainda. Agora, falando um pouco do local, tenente, é um local de difícil acesso? Como que é o local? É um local de difícil acesso, lá em região de Mata, até a gente preocupado, porque quanto mais tempo demora, é mais difícil você conseguir localizar e as possibilidades de condições que vai estar essa pessoa. Estou preocupado com a pessoa, a gente solicitou apoio, e veio um pessoal especializado com cães, farejadores, uma equipe que veio de Cuiabá, chegou hoje de avião, através dos aeronaves do Seu Paé, e a gente já vai iniciar as buscas daqui a uma hora e meia, mais ou menos, já vamos estar iniciando as buscas com o cães farejador. Tá certo. E aí, com a utilização do cão, tenente, a chance, a probabilidade de encontrar a vítima, ou até algum vestígio que possa levar até a mesma, é mais, né? Exatamente, porque, como a gente estava falando, é um local de difícil acesso, né? Então, não dá para a gente encontrar vestígios em condições normais ali, só os seres humanos, né? É difícil. Mas com o cão, já é bem mais fácil, devido à capacidade de faro, né? Do animal. Então, a possibilidade de ele conseguir localizar alguma pista, né? E levar a gente até o local é muito maior, muito mais fácil. Agora, só como o tenente do Corpo de Bombeiros, uma pessoa experiente, né? Na área de procurar pessoas, qual que seria a avaliação preliminar que o senhor faz desse caso, tenente? Bom, a gente não tem como avaliar ainda, né? A gente, nós não encontramos vestígio de que ele tivesse desmaiado ou que houvesse sofrido algum acidente. Não encontramos nenhum sinal nesse sentido. Há uma possibilidade de que ele tenha se perdido realmente na mata e tenha entrado mata adentro. A mata é muito densa, já é ali fronteira do... A fazenda faz divisa com o Parque do Xingu. Então, é muito extensa a área, né? Tem região alagadiça. Então, a possibilidade é que ele tenha seguido para dentro da mata, né? Que esteja vivo e tenha seguido para a mata. Então, assim, eu vou ... Não.